Na manhã desta quinta-feira, dia 27 de junho, no plenário da Câmara de Vereadores, a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais realizou reunião extraordinária com a Comissão de Assuntos Funerários da Prefeitura de Santa Maria. Na oportunidade, foi debatida a cassação de licença para a construção de capelas mortuárias realizadas por funerária local. A conservação dos cemitérios municipais também foi debatida durante a reunião. O secretário municipal de Regulação e Estruturação Urbana afirma que, durante a construção, a empresa autora da obra não cumpriu com o que determina a lei orgânica do município. A licença emitida por parte do Poder Público tinha restrições e considerações. Durante o processo da sua construção, digamos assim, por parte do requerente, ele não cumpriu esses requisitos da lei orgânica, que é a nossa Constituição Federal, é a nossa carta máxima em termos de município. Não cumprindo a nossa obrigação enquanto representante para resguardar todo o interesse público, além de representante do órgão, no caso da Prefeitura, nós decidimos pela sua cassação. E, desta forma, tem se procedido em todos os processos e projetos aprovados por parte da Serua. Mas, no caso, em questão, capela velatória, serviços de capela velatória no município de Santa Maria é através de concessão pública. Ou seja, o município tem que publicar, todos terão que ser informados em veículo de comunicação, tem uma determinada data e vai ter uma proposta. Dos proponentes, todo o grupo de proponentes que vão fazer esse tipo de atividade, é feita a proposta, a melhor proposta, o ente público seleciona, e aí sim a pessoa passa a ter o direito, ou então a entidade empresarial, passa a ter o direito de fazer esse tipo de exploração dentro dos serviços funerários. Por outro lado, o proprietário da funerária argumenta que a ex-secretária de Estruturação e Regulação Urbana havia autorizado a realização da obra. Em comitiva com o presidente do Sindicato das Empresas Funerárias do Estado do Rio Grande do Sul, certa época, ano passado, nós fizemos uma visita para a secretária, então, na prefeitura, a senhora Ângela Pizani, se não me engano, e comunicamos a intenção que a M. Brum Angelus tinha de fazer as salas relatórias. Ela ficou muito feliz da ideia, deu os caminhos, faça um projeto, dê entrada, foi o que fizemos. Fizemos o projeto, demos a entrada e tivemos autorização. Agora, não sabia que precisaria de mais alguma coisa. Já o presidente da Comissão de Políticas Públicas destaca que a comissão intermediou duas reuniões junto à Comissão de Assuntos Funerários, para tratar desse e de outros temas relacionados à infraestrutura dos cemitérios. A Comissão de Políticas Públicas intermediou essas duas primeiras reuniões com a Comissão de Assuntos Funerários do Executivo Municipal. Fomos provocados por alguns membros das funerárias aqui de Santa Maria e fizemos já duas reuniões e, a partir de hoje, sim, nós vamos ser convidados. A Comissão de Políticas Públicas passa a ser convidada para essas reuniões, que já ficou determinado hoje, que será toda a primeira quinta-feira do mês, às 10 horas, no plenário da Câmara de Vereadores. Deixamos de ser os proponentes, a Comissão de Políticas Públicas deixa de ser proponente, porque existe essa Comissão de Assuntos Funerários, e passamos a ser convidados para acompanhar todos esses encaminhamentos, a questão da capela mortuária, a questão da limpeza dos cemitérios. Foi bem esclarecido aqui pelo secretário Everton Falk que a Comissão vai tratar dos assuntos e encaminhar sim para cada secretaria de sua competência. Por exemplo, a limpeza, a manutenção dos cemitérios, quem tem que fazer é a Secretaria de Infraestrutura. Então, vai ser dessa forma aí, e a Comissão de Políticas Públicas do Legislativo, através dos seus sete parlamentares, vão estar acompanhando esses serviços. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto